A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 4 Da leitura de hoje eu destaco três palavras ou conceitos muito importantes Número 1, salvação Somente Jesus Cristo pode oferecernos salvação Ninguém mais tem esse poder Nenhum santo salva Nenhum sábio salva Nenhuma ideologia salva Nenhum líder salva A salvação é exclusividade de Jesus Cristo Número 2, ousadia Pedro e João foram capazes de feitos impressionantes Ousados porque estavam com Jesus Quando nós verdadeiramente estivermos com Jesus Cristo Também seremos capazes de atitudes e de ações extraordinárias Palavra ou conceito número 3 Poder Qual foi o segredo da coragem dos discípulos? Eles haviam recebido o poder do Espírito Santo Por isso falavam com convicção Testemunhavam com valentia E ensinavam com eficácia Quando Cristo nos salva, amigos Ele nos concede o Espírito Santo E é o Espírito Santo E é o Espírito Santo quem nos capacita Para testemunhar do amor de Deus Com poder E com Ousadia Que o Senhor abençoe você No dia de hoje O que? É o Espírito Santo